O brabo tem nome, seu nome é Jesus Hoje eu sou da tropa, do filho do homem Te apresento Jesus Cristo Hoje eu sou da tropa, do filho do homem Hoje eu sou da tropa, do filho do homem Te apresento Jesus Cristo O brabo tem nome, te apresento Jesus Cristo O brabo tem nome O brabo tem nome, te apresento Jesus Cristo O brabo tem nome, te apresento Jesus Cristo Hoje eu sou da tropa, do filho do homem Hoje eu sou da tropa, do filho do homem Te apresento Jesus Cristo O brabo tem nome, te apresento Jesus Cristo O brabo tem nome, brabo tem nome O brabo tem nome, te apresento Jesus Cristo O brabo tem nome, te apresento Jesus Cristo A CIDADE NO BRASIL